Música Deixar a faculdade, mas não perder os vínculos com a instituição. E isso é o que garante o PROEG, Programa de Acompanhamento de Egresso. A coordenação do PROEG realizou esta semana uma reunião com os coordenadores dos cursos de graduação das FIP para apresentar a estrutura funcional e organizacional do programa. O coordenador do PROEG, professor Felipe César, enfatizou também os benefícios que os alunos egressos poderão desfrutar, como acesso à biblioteca e descontos na participação de eventos acadêmicos. Música O Festival Cinema com Farinha ainda nem começou, mas as oficinas e discussões sobre a Sétima Arte já estão tomando a cena nas FIP. A crítica de cinema foi o tema da oficina ministrada pelo professor Flaubert Paiva. Estudantes de jornalismo e amantes das telonas participaram da atividade. Durante o festival, os novos críticos irão produzir textos analisando os filmes exibidos. A abertura do Cinema com Farinha acontece no dia 24 de outubro na Praça Getúlio Vargas, em Patos, com mostras de filmes nacionais e internacionais, oficinas, fóruns de discussão e participação de diretores e produtores do cinema brasileiro. Música Durante toda esta semana, os estudantes de fisioterapia participaram da terceira semana e décimo encontro científico do curso. Através de palestras, mesas redondas, exposições de trabalhos e minicursos, alunos, professores e profissionais discutiram o tema fisioterapia e sustentabilidade. Esse tema é de suma importância porque desperta nos seres vivos, nos alunos de fisioterapia, no ser humano como em geral, a necessidade de tratar de desenvolver-se sem agredir o ambiente, sem produzir lixo excessivo, sem poluir água, ar, solo. E, evidentemente, como fisioterapia cuida da saúde, eu vim falar de saúde ambiental. A importância desse tema é tão grande que foi abordado no Rio, mais vinte agora, em 2012, e todo mundo atualmente cuida da sustentabilidade ambiental, porque dela depende a sobrevivência de todos os seres vivos, principalmente a do homem. E por falar em homem, como nós somos seres racionais, somos nós que somos atualmente os principais degradadores do meio ambiente, então está sobre nós a responsabilidade de manter esse meio ambiente saudável para a nossa vida. O evento foi dividido em atividades teóricas e práticas, explorando as potencialidades dos estudantes dentro da Clínica Escola de Fisioterapia. O encontro científico deixa a cor-se como um momento de integração e de novos conhecimentos. A gente tem também o envolvimento com as pesquisas, estimula eles a desenvolver mais trabalho científico. Também a gente estimula a revisão, para os alunos aprenderem a ler os artigos, trabalho científico. Então, revisões sistemáticas, para a gente ver o nível de evidência de algum tratamento. Então, isso também a gente estimula bastante no curso. A terceira semana e décimo encontro científico de fisioterapia terminou na última quinta-feira com uma gincana cultural entre os alunos do curso. A terceira semana e décimo encontro científico de fisioterapia terminou na última quinta-feira. Para saber mais sobre o vestibular agendado e tudo o que acontece nas FIP, acesse www.fiponline.com.br.